Boa noite, o Primeiro-Ministro garantiu que São Tomé e Príncipe vai entrar no mapa da modernidade. Gabriel Costa, que regressou ontem ao país, mostrou-se satisfeito com o acordo que o governo acaba de rubricar com Angola e que poderá ajudar o país a melhorar a sua situação financeira. Com sorriso nos lábios, o Primeiro-Ministro pronunciou-se sobre o acordo que o Ministro do Plano e Finanças, Hélio Almeida, assinou esta terça-feira com o governo angolano. Quando eu digo que Angola é um parceiro estratégico de São Tomé e Príncipe, Angola é efetivamente um parceiro estratégico de São Tomé e Príncipe. Mas eu não excluí ninguém. Há gente que, se calhar, gostaria que nós ficássemos em clausurários. Nós temos uma mente aberta e temos feito uma diplomacia à medida das nossas necessidades, à medida da necessidade da projeção de São Tomé e Príncipe na captação de recursos externos para o seu desenvolvimento. Hoje eu tenho dados, estou na posse de dados bastante encorajadores e vou prosseguir este combate para dar felicidade ao povo santomense. Com ar de satisfação, Gabriel Costa garantiu que São Tomé e Príncipe vai entrar no mapa da modernidade, mas, no entanto, não abriu o livro do acordo assinado com as autoridades de Luanda. São Tomé e Príncipe, se Deus quiser, será colocado no mapa da modernidade. O que é que consiste este acordo, Sr. Primeiro-Ministro? Haverá financiamento por parte de Angola ao Orçamento Geral do Estado que o senhor vai debater na Assembleia nos próximos dias? Não, nós dissemos, nós fizemos o nosso orçamento e toda a gente sabe, eu terei a ocasião de esgramir esses argumentos perante os seus representantes da nação, perante os seus deputados que aprovam, portanto, o Orçamento Geral do Estado, exatamente como é que nós fazemos, como é que nós projetamos a reclamação de receitas, como é que nós programamos, é um programa o Orçamento Geral do Estado, não é outra coisa, não é? Como é que nós programamos o Orçamento Geral do Estado para, enfim, debelar questões que nos preocupam, como as de saneamento do meio, de água potável, de luz, a questão de medicamentos para a nossa população, a questão do acesso à educação, isto tudo. Eu venho com algum speed. E o povo pode saber desse speed, pode saber mais ou menos quanto é que Angola vai colocar à disposição? O povo saberá sempre, porque eu tenho um compromisso com o povo, dizer a verdade, entregar-me completamente à causa do povo. E eu sei exatamente o que é que se passa, as dificuldades que o país tem, o que é que se passa lá nos contos mais recôndidos do nosso país. E estou cada vez mais animado por aquilo que vejo, com as pessoas com quem converso lá fora, e que são pessoas interessadas por Santo Pé e Príncipe, e que sabem o que nós fazemos aqui no interior de Santo Pé e Príncipe, apesar da má língua. E nós iremos ao objetivo. Fala-se de 60 milhões de dólares. Não, não é. Vocês gostam de números. Vocês têm-se apercebido que eu tenho evitado de falar de números. Eu não gosto de falar de números. Nós vamos ter a ajuda substancial, aquela que nós necessitamos para pôr Santo Pé e Príncipe no mapa da modernidade. Gabriel Costa, convicto no apoio de Angola e de outros parceiros para mudar Santo Pé e Príncipe nos próximos tempos. O Primeiro-Ministro justificou a ausência das autoridades nacionais na cerimónia fúnebre de Nelson Mandela durante o balanço da sua participação na Cimeira França-África. Gabriel Costa regressou já ao cair da noite desta terça-feira, depois de ter participado em Paris, na Cimeira França-África, onde temas como segurança, ambiente e desenvolvimento estiveram em debate. O encontro que reuniu na capital francesa vários chefes de Estado e do governo africanos foi considerado pelo Primeiro-Ministro de proveitoso, sobretudo em matéria de defesa e segurança. Chegamos à conclusão que era necessário afinarmos os mecanismos para uma intervenção, uma força de intervenção rápida a nível do continente, para poder resolver problemas como os que nós temos, por exemplo, na República Centro-Africana. Como sabem, várias missões foram feitas por mim, em representação do Sr. Presidente da República, no quadro da CAC, por causa da situação periclitante que se vive a nível da República Centro-Africana. E está longe de estar solucionado. Essa questão foi evocada. A Cimeira teve lugar no momento em que a África do Sul e o Mundo viu desaparecer uma das figuras que mais marcou o século XX, Nelson Mandela. Nós todos temos uma grata recordação daquilo que foi esta figura ímpar, como eu dizia, da luta contra o apartheid, da luta contra a discriminação, da luta pela dignificação da pessoa humana. E eu digo e repito a escala planetária, porque eu acho que Nelson Mandela transcende, portanto, a África do Sul, transcende o continente africano para se projetar, efetivamente, no mundo, como o símbolo da tolerância, como o símbolo, efetivamente, da liberdade. Gabriel Costa explicou, no entanto, a ausência de São Tomé e Príncipe nas iséquias fúnebres em homenagem a Mandela, em que o Ponto Alto teve lugar esta terça-feira no estádio Soccer City, na presença de cerca de 90 chefes de Estado e do Governo. Sempre estivemos numa relação de fraternidade, de amizade, de cooperação com a África do Sul. E se, efetivamente, nós estamos hoje na África do Sul para dizer adeus ao Mandela, isto deve-se apenas à falta de meios. O Sr. Presidente da República, com quem estive permanentemente em contato, tentou, portanto, fazer essa deslocação à África do Sul para se despedir de Nelson Mandela, porque o Sr. Presidente da República pertence à geração dos Freedom Fighters. E fazia todo sentido, efetivamente, a presença dele. Eu ainda tentei esta manhã ir à África do Sul, mas não chegaria a tempo. Mas os sul-africanos receberam a nossa mensagem, como no passado. É muito mais novo do que eu, mas eu, com os meus 22 anos, desfilei pelas ruas da cidade de São Tomé, a favor da libertação de Nelson Mandela e contra o apartheid. Portanto, não haveria razões para que, se houvesse condições, nós não estivéssemos presentes na República Irmã da África do Sul, neste momento de luto, de dor e de pesar. Falta de condições apontadas pelo Primeiro-Ministro como principais razões da ausência de São Tomé-Príncipe no adeus a Nelson Mandela. Foi hoje inaugurado um centro digital na cidade de Santana, destinado particularmente aos estudantes e jovens locais. Um investimento da Câmara Distrital de Cantagalo, que contou com o patrocínio da Embaixada da República da China, tem um ano. A construção da infraestrutura foi financiada pela Câmara Distrital de Cantagalo em mais de 410 milhões de dobras e os custos com a internet serão igualmente assegurados pela iduidade. Estamos hoje, dia 11 de dezembro, a comemorar uma das importantes infraestruturas a nível do distrito. Isto porque estamos num mundo globalizado, num mundo de informação. E hoje, mais do que nunca, não devemos esconder a informação a ninguém. Aproveitando esta oportunidade, em meu nome pessoal, em nome da população do Distrito de Cantagalo, agradecemos do fundo do coração à Embaixada da China-Taiwan, na qualidade do senhor embaixador que está presente, a INIC de tudo fazer, de modo que nós hoje estamos a inaugurar este centro, que é de grande importância para o distrito e para os alunos. Nós não vamos parar por aí. Com esta mesma contribuição e com o apoio da China-Taiwan, queremos estender este centro ou o centro da mesma variedade a nível das outras partes do distrito, nomeadamente a Vila de Ribeira Afonso e a Aguaizé. Os equipamentos foram financiados pela Embaixada da China-Taiwan. No âmbito da cooperação bilateral, este projeto de tecnologia, informação e comunicação é com a parceria do INIC que estabelecemos já vários centros digitais como na Biblioteca Nacional, na Medioteca da Trindade, na Santana e na Vigial Autônoma do Príncipe. Todos os esforços dados estão com vista a promover e proporcionar a educação informática às populações. Um investimento que beneficia, sobretudo, os alunos do distrito de Cantagalo. Hoje, as tecnologias de informação estão presentes em vários setores da atividade do homem e sobretudo na educação que implementou a disciplina das tecnologias de formação e comunicação TIC ao nível do décimo ano escolar. Por isso, congratulamos com a Câmara Digital de Cantagalo que, consciente das fraquezas estruturais do sistema educativo, em dar respostas aos desejos para um ensino cada vez mais exigente e uma sociedade mais competitiva. O Ministério da Educação, Cultura e Informação considera este investimento uma mais-valia, sobretudo numa altura em que as tecnologias de informação e comunicação desempenham um papel fundamental no ensino. Santana, particularmente os alunos, os professores, toda a população em geral, estão de parabéns porque esse centro digital de Santana representa para nós a educação uma mais-valia, uma vez que aqui nós temos uma escola secundária e isto vai, em certa medida, ajudar os nossos alunos portanto, a fazer consulta dos seus apontamentos. É assim, a nível do ensino secundário nós implementamos uma série de disciplinas com pendor TIC e isto, como disse, representa sempre uma mais-valia. Alunos de Cantagalo beneficiam de um instrumento importante para aprofundar os seus conhecimentos. O ministro da Educação, Cultura e Formação visitou esta terça-feira as obras do projeto 3 milhões de anos que está a ser implementado pelo governo americano. O Instituto Superior Politécnico de São Tomé e Príncipe terá um centro de ensino de língua inglesa e o mercado de angulares passará a ser um centro multiuso também. Obras que serão inauguradas a partir de janeiro de 2014. O projeto 3 milhões de anos é derivado da parceria entre o governo americano e São Tomé e São Tomé. O objetivo é criar condições para o ensino da língua inglesa em São Tomé e Príncipe, bem como o desenvolvimento da arte. No Instituto Superior Politécnico está, na sua fase final, a construção de um centro de ensino da língua inglesa. Estamos aqui para promover a cultura e acelerar a construção de uma ponte de oportunidades e acesso à língua inglesa, bem como a combinação de cultura e arte. A instituição vai aprender através de meios artísticos espalhados pelo país. Espero que este seja um projeto para continuar e que todos nós continuemos aqui para contribuir na promoção do mesmo. O espaço foi transformado para o ensino da língua inglesa, mas com um toque artístico e ornamentação com materiais reciclados. O mercado de Angular está sendo transformado também para funcionar como um centro de multiuso, onde a interação entre a arte, a cultura e a educação contribuirão para o desenvolvimento didático, artístico e tecnológico da população local. Esta é uma das primeiras pedras na construção, ou melhor, na matamorfose do ISD em universidade, do ponto de vista físico, mas também criando condições para o ensino da língua inglesa, desse caso. Mas também é uma feliz coincidência, porque este investimento permite casar a educação com a cultura, permite valorizar os talentos nacionais. que está o artista americano e outros consultores, mas a mão de obra são as competências locais. Os espaços serão inaugurados em janeiro próximo e possivelmente virão professores americanos para lecionar-se no Centro de Ensino da Língua Inglesa. É tudo, obrigada por nos terem acompanhado. Boa noite e até amanhã.